Mantenho o boot no meu pé Andando pela city Você sabe que essa vibe nunca vai parar Não, jaqueta camuflada Por isso ninguém me encontra no meio da multidão Ah, me diga o que você quer Tipo o Michael Faça o Husband Billie Jean não é minha mulher Eu bebo meu vinho, isso é caro Eu bebo meu vinho, isso é fato Eu tô com muita fome e ela tá no cardápio Eu não coloco qualquer comida no meu prato Enquanto eles ficam falando da minha vida Eu sigo em frente, não olho pra trás No momento eu só tô querendo minha paz Mas o clima vai fechar Se você querer me testar Eu só quero fazer dinheiro Eu penso nisso o dia inteiro Guardando comigo algum segredo De La Costa eu me sinto chique Para de mandar em direta no Twitter Onde está o meu isqueiro Ele é preto e é da marca Bic Eles querem tirar a minha vida Manos armados na esquina Embreagem no fundo e a marcha na quinta Eu dirijo muito rápido, não me diga Louis Vuitton é a marca do cinto Não queira me enfrentar, mano eu te digo Se você quiser vir eu duvido Vou deixar sua cara de um jeito não bonito Conversando com vozes Falando sobre love Será que isso é real? Mano como pode? Conversando com vozes Falando sobre love Será que isso é real? Mano como pode? O Nike tá no meu pé, mantém a vibe de pé Ela faz mó ok, ela faz o que ela quiser O nome dela é Billie D, mas não é minha mulher As mentiras estão aí, acredita quem quer Acredita quem quer Mantendo o boot no meu pé Andando pela city Você sabe que essa vibe nunca vai parar Não, jaqueta camuflada Por isso ninguém me encontra no meio da monte Então, ah, me diga o que você quer Tipo o Michael, faço o Husband Billie D não é minha mulher Tendo o boot no meu pé Andando pela city Você sabe que essa vibe nunca vai parar Não, jaqueta camuflada Por isso ninguém me encontra no meio da monte Então, ah, me diga o que você quer Tipo o Michael, faço o Husband Billie D não é minha mulher Billie D não é minha mulher Quem é minha mulher É minha mulher Tendo oVictor Eu hei, eu te fiz Obrigado.